É irônico dizer, mas o Roriz em Goiás foi um dos que iniciou a fundação do PT, mas ele não tinha absolutamente nada a ver com o PT, tanto que ele saiu logo e ficou nos partidos que ele passou por vários partidos durante a sua vida política. Aí eu fui do PT, de Goiás, mas o dia que eles tinham uma reunião e eles disseram que nós íamos sequestrar um avião, eu falei até amanhã, não voltei lá mais.